Alexandre XRE300 Estamos na Paraíba, cidade de João Pessoa Aqui é uma BR-230 Transamazônica Sonica Este lado da direita está muito irregular Vamos lá 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 Se inscreva no canal. 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 O nariz começa a coçar, né? E aí 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 Caminhão ali na frente, vai ter que reduzir Apressado como cru No mínimo mal passado Não vou ultrapassar não, quero ver só uma besteira que vai fazer Olha 140 subindo Deixa a moto passar Não 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 trocava mais perto Esse vídeo vai acabar ficando longo Vou cortar o vídeo aqui e iniciar outro Aí você vê aí a saga